A Porta de Coimbra, ou Porta da Peste, é a Porta da Barbacã, muralha que rodeia todo o castelo. Tem uma cronologia de finais do século XIV e início do século XV. É uma porta de ligação ao exterior, daí o seu nome de Porta de Coimbra. A nomenclatura de Porta da Peste não se deverá a qualquer praga ou feitiço rogados por uma bruxa, mas será assim a ilusão à antiga lenda de Montemor ou ao facto de esta abrir para uma zona que na altura era das mais desfavorecidas do centro histórico. Olá! Quem vem lá? Entrar, entrar! Entrar, que temos gentil maré. Oh, é gente da boa fé. Vejam onde ponho o pé e olhai para o que aqui há. E dizem que aqui há duas arcas escondidas. Uma de ouro recheada, a outra de peste mexada. Dizem os mais antigos, alguns são meus amigos, que ninguém será capaz de saber da forma a assar o que cada um atrás. Qual dele o ouro espalhará, ou qual a peste lançará, e então sim, fome, febre, a todos matarão. Passaram muitas gerações em lutas muito brutais, e em todas elas foram sempre iguais. Houve muitas tentativas, mas todas bem negativas, de tocar ou ver as arcas com as suas próprias mãos. Há quem diga que é maldição, pois o povo maltrapilho, faminto e miserável, sempre teve a ambição de cabrar seres partidos e poder ser respeitados. Em dias de inquietação, venha aqui ao castelo, na procura de salvação, para revogar seu flagelo. Mas as arcas escondidas vão continuar perdidas, pois ecoa sempre uma voz, que ressoa em tom atroz. Oh povo de Montemor, se estás mal, se és desgraçado, suspende, toma cuidado com o que fazes, não vais ficar pior. Os maus e as inquietações passam por muitas gerações, mas as arcas escondidas vão continuar perdidas. Agora é tempo de seguir. Vamos que temos de ir. É hora e tem de ser já. É entrar, senhores, é entrar, que muitas histórias vão encontrar. A torre de homenagem constitui o último e mais forte reducto defensivo do castelo e é de planta subrentangular. Cronologicamente é atribuível a meados do século XII e início do século XIII. Foram reutilizados na sua construção materiais mais antigos, nomeadamente celhais romanos. Possui uma colónia de corujas que habitam a sua torre, animal associado à magia, ao outro mundo, à sabedoria e a profecias. A maus presságios, certamente a melhor companhia para uma bruxa. O momento, vejam o que tenho. Sinto um tambor a rufar. Vejo pessoas cismadas Por terra e mar viajadas, carregadas de confusão E com bastante ilusão Mas a vida não vai parar Nada deixa de rodar Com perdições e encantos Algumas poções e quebrantos Há que esconjurar o mal Para não haver nada fatal Dobrem males e aflições Não há fuga aos caldeirões Vejo mal de bruxarias Vejo mal de bruxarias Mas há mais malfeitorias Pervejo que há mais lendas Ecos de princesa Que não mais param de chorar Com toda a sua firmeza Por seu amor Não mais voltar Vejo muitas moras por aqui Vejo muitas moras por aqui Vagueando por outeiros Como na vida nunca vi Na busca de cavaleiros Bem do alto do castelo Tudo se pode deslumbrar Mesmo a dor sem paralelo Por quem nunca mais vai chegar Agora ide e desfrutai Tudo o que por aí vai O caldeirão vai girando As tripas envenenando Sabe o que na pedra fria Todo mês Dia a dia Tem o veneno destilado Febre no poto encantado A bela Alameda Que liga a porta de Coimbra À parte mais alta do castelo Permite-nos observar À direita de quem sobe O seu mais antigo pano de muralha Que delimita e sustenta A plataforma do castelejo A sua cronologia Aponta para finais do século X Primeira metade do século XI Criaturas reanimadas Espécimes infetados De hábitos noturnos Sem personalidade E privados de vontade própria Perambulam Vagam à noite E agem de forma estranha E instintiva Vêm os seres humanos Normais Com presas De pele apobrecida E com um cheiro forte E horrível Elas infetam os seres humanos Contaminando-os Tornando a geração de humanos Num mundo apocalíptico Espíritos de mortes Que vagueiam à noite Mortos vivos Infetados Lentos Cambalientes Irracionais São ágeis E ferozes Letárgicos Arrastam-se pela Alameda Assombram as pessoas E alimentam-se delas Como é frágil A vida humana O passo das infantas Foi o passo real Do ponto de vista cronológico Terá sido ocupado Entre os séculos XI E XVI Herda o nome Devido a episódio bélico Que opôs as infantas Dona Teresa Dona Sancha Dona Branca E Dona Mafalda A Dom Afonso II É um local Com uma história Bastante lúgubre Pois que terá sido Entre as suas paredes Que Dom Afonso IV Tomou a decisão De mandar matar Inês de Castro A 6 de Janeiro 1355 Vindo Beijei a mão de vossa rainha Que aquilo que ela desejou ser em vida Será agora em morte Inês Doce Inês Que tão cruelmente de mim Foste arrancada És agora a rainha De todos aqueles Que o dedo te apontaram E o machado Deixaram cair Sobre a tua cabeça A mais bela das rainhas E àqueles Que de mim te arrancaram Jurei vingança A mais cruel das dores O coração arrancado pelo peito Como a mim fizeram Pico Não Que que Mora V influxo Ai Boa Boa Ful Anderson Eu não te faço, eu me lembro de estufa, meu irmão da roda do país, desgraçado o mundo O castelejo é a zona mais antiga do castelo, dos séculos X e XI, e onde se deveriam localizar as suas principais dependências, nomeadamente a casa do seu Alcaide. É hoje um local apazível, virado para a realização de eventos, mas já teve uma função um pouco macabra. Foi aqui que se localizou, entre finais do século XIX e meados do século XX, o cemitério municipal. Será que ainda por aqui viambulam espíritos? É sempre assim a mesma coisa, pá. Sempre a mesma coisa, pá. Tu sabes perfeitamente que só querem flores e o arranjo disto... Com oito fazenda. Mas o que é com oito fazenda? Ah, o queres fazer? Ah, mas é que preparar aqui, preparar aqui, mas é aqui a sepultura, preparar isto para... Preparar a sepultura... Oi... Ah, deixa... Queres que seja franca? Oh, vê lá, vê lá... Queres que seja franca? Vê lá se cai um dente, vê lá se cai um dente... Eu não compreendo este mundo. Ah... Os grandes têm sempre direitos sobre os outros. Oh... Oh... Tu sabes... A nobreza... A nobreza mais antiga... É a dos coveiros. Ah, claro... Claro... Oh... É... Sepultar os mortos. Ah... Essa é a nobreza mais antiga. Eeeeeem... Cala-te se és capaz... E vai lá buscar a pá. Vai lá... Vá, vai lá buscar a pá. A pá? Sim, a pá, para tratar disto. Vá, tira a sepultura. Vá buscar a pá. Vá. E há guardente também. Ué... Isso, isso... Tá... Vai lá buscar a pá. E há guard... Ah, há guardente, pois. Há guardente. Há guardente, pois. Há guardente, pois. Ah... Desiste, desiste. É aquele teu... Ai... Para preparar... Há... Oh tempo... Volta para trás. Trás-me tudo o que eu perdi. Tem pena e dá-me a vida. A vida que eu já vivi. A cantar e a cuidar da sepultura. É... Este sujeito... Terá o sentimento da profissão. Tá... Os dias para mim são horas. As horas para mim são anos. Soldados são desenganos. Justos. Lará... 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 Lará.... Larará... 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 Isto é que eu esqueço, um bocadinho. Ha... Tu é estar trabalhando? Trabalhando. A... Hehehehe Ola Ola Larararara Houve tempos em que aquele crânio Teve vinho E teve língua E talvez pudesse cantar Como dizia a minha avó, quem não tiver um colchão, tem sempre um caixão. Este será o castigo das nossas ofensas. As sepulturas serão para os mortos, não para os vivos. A morte, a morte não melhora a vida de ninguém. A morte ninguém escapa, nem o Rei, nem o Papa. Mas capo eu, mas capo eu, cumpro uma panela, meto-me dentro dela e quando vier a morte diz Trus, Trus, quem está aí? E eu, eu, respondo, aqui não está ninguém, passe muito bem. Como este sujeito, como este sujeito é espirituoso. Ante alguém enterrado que se tornou em pó, pó eterno, onde o vento te levará. Este, mas este crânio, deve ser de alguém importante, deve ser de alguém importante. Pois tu estás aqui. Sou alma dos coordenados. Passeando, espiando as minhas culpas, espiando as minhas culpas. Pobre fantasma. Agora está bom. Está bom, está bom, está bom. Neste mundo. Não vem água ardente, não vem nada. Estou cheio de sede. Já estou a ver, já estou a fazer aqui um zero. A minha vida é um perfeito cemitério de esperanças. Ei, 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 calma aí. Só a aguardante tem que me dar algum ânimo. Olha, olha, aqui no cemitério, aqui no cemitério, está um mundo de solidão. De que posso vir para não? Sabes disso? Sabes disso? Vamos é tratar dos vivos. Os mortos já estão mortos. Vamos é tratar dos vivos. Vamos é cuidar dos vivos. Sabes disso? Espe... Nada do que é fuga à terra. Para lhe perdoado o hongelão IIIं é quase um�rea diá E todos nós nos sentimos? A Torre do Relógio foi mandada a construir pela Câmara Municipal em 1877, aproveitando uma torre da muralha como base para ser construída. Também este local apresenta uma história algo estranha. No século passado, o seu piso de térreo, que dá para a Igreja de Santo António, foi utilizado como habitação por uma senhora sem abrigo de Monte Moro, uma pessoa sem posses. É possível que, devido ao seu aspecto indigente, as crianças da altura a comparassem a uma bruxa. O frio lá fora vai giar, perfeito. Chega-te ao borralho. Mas fui fechar o corral das vacas, está lá uma amarela, aquela filha da malhada. Está mal. Eu acho que é melhor tu tirar-te do cobrão. Olha, eu sou fota agora. Acho que é melhor tu tirar-te do cobrão. Não, o patrão amanhã já não tem vaca. Ele vai comer alguma coisa que lhe fez mal, não sei. Não sei, mas aquilo é mal olhado, é só embeja. Foi a amarra. A Maria lá debaixo, a gente não lhe deu trabalho, é igual para azeitona. E ela é danada para o cobrão. Ah, não. Eu não sei, se calhar é melhor tirar o cobrão. Tira-lhe o cobrão, mulher. Oh, valha-me Deus. Então, e a panela já forbeu? Tira-lhe, 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 tira-lhe. Tira-lhe o cobrão. Tira-lhe, tira-lhe. Tira-lhe, tira-lhe. Eu não tenho medo, mas cá coisazão, aqueles Loureiros lá ao fundo daquilo mexia, se calhar era o Luvisão que lá andava. Tu a lembra-se da história do Luvisão? Diz que aquilo é homem. O Luvisão passa às encruzilhadas e o bicho que lá pousou, ele despoja-se lá e transforma-se em Louro, ou Cão, ou Porco, ou Uro. Nem gosto dessas histórias, porque era um burro do bicho. O bicho da renta. E depois estando-o a correr sete filas encasteladas numa noite. E para ele tirarem esse dom tem que ser picado, não é? À meia-noite numa encruzilhada, com o agulhão dos bois. Era aquela história, eu acho que era para nos meter medo. Agora aqui com a fogueira, faz-me lembrar a fogueira das Bruxas. A minha avó dizia que era lá para cima, na ponte das Arrãs, na bala das Arrãs, na bala das Arrãs. Lá numa ponte, elas juntavam-se lá de noite a dançar, a dançar, a dançar e a cantar. Se alguém por lá passasse, ficava encantado. Faziam o que queriam dele. Aquilo era a encantar o diabo. E depois no dia de manhã nada lá estava, nem fogueira, nada. Você é bem bruxa. Credo, brilho santíssimo. E quando tinha medo, medo e pequeno... Eu nunca a vi, era a Maria da Grada. Credo, olha-me Deus, ainda me lembras da minha tia que está a ser fazer isso. Não te chegues ao poço. Ora a Maria da Grada te leva de lá para baixo. Credo. Ainda hoje nem gosto de olhar para o poço. Eu em pequeno nunca vi o fundo do poço. Tinha um medo. Ainda hoje não o vejo bem. Eu era hoje para as balas, mas pronto. Era também só criou os pequenos. E o velho do saco. Ai menino. Eu tinha um medo daquele do Zé lá do fundo. Quando ele vinha lá da companhia com um saco às costas. Não tinha um medo que ele era o velho do saco. Ai menino. Pernas para de queira. Não vinha à rua não. Ai... Estão bem boas carácticas eu sou. Está bem boas carácticas eu sou. Está bem boas carácticas eu sou. de queira nas suas imediações. Mãe... O que é, Pluft? Olha, mãe, este livro que o teu Gerundi o mostrou, ele está cheio de lendas assustadoras. Não me digas que tiveste medo. Sim, eu tenho muito medo. Eu também tenho muito medo. Não sejam tontos. Os humanos é que têm medo dessas lendas, não os fantasmas. Mas eu tenho, mãe. Pronto. É que isto são lendas de lobisomens e bruxas e o homem do saco. Pois é. E é tudo aqui em Montemor. E hoje é noite de lua cheia. Sejam tontos. Esse vosso, o teu Gerundi, manda a contar-vos histórias, amais. Mas eu adoro contar histórias. Tu sabes, mãe. Aqui estou eu, meus queridos sobrinhos, para vos contar histórias. Ora, Ora, Já ouviram as doze badaladas? Antigamente, alguns, à meia-noite, transformavam-se em lobisomens, sendo condenados a percorrer sete vilas encasteladas antes do amanhecer. Ora, Antigamente, quando não dava para ver um pau na frente da testa, o vosso avô... Adorava contar histórias. E eu agora conto-as para vocês. Ora, histórias como das bruxas que levavam meninos como vocês em vassouras. Ai, falei, vês? Existiam bruxas que levam os meninos nas vassouras. Ai, Gerundi, realmente, não me interrompam, não me interrompam, por favor. Porque ainda há muito mais para contar, como a história e a lenda do Homem do Saco. O Homem do Saco levava meninos dentro de um saco, meninos muito mal comportados, e fazia deles sabonetes. E depois, ainda temos a história da Maria da Grade. A Maria da Grade vivia nos poços e nos lagos e ela encantava os meninos até aquele lugar e afogava-os. Ai, como eu adoro o dia das bruxas. Minha querida família, muito obrigado. Hoje é nossa noite. Ora, portanto, comigo, um brinde à vida e à morte e à vida depois da morte. venham membros do nosso clã. Humanos, fantasmas, indecisos, vamos celebrar. Viva os fantasmas! Viva! E viva o dia das bruxas! Viva! E viva aos humanos também. Viva! Viva os humanos! Hoje é noite do o chão! Viva os fantasmas! Lindas ou são verdadeiras! Não usa desta vida o mal grande se não fiz! Porque o fantasma quem se perdi vai assustar! Sim! O que é isto? É um lobisomem! Oh, meu Deus! Calma! Mantenham a calma! Fute! Bora, bora! Esta é nossa noite! Chegámos ao fim achado que o desastre em mim! Musical! Musical! Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL